Eu tô na minha frente. Como que eu tô na sua frente, Bruna? Você tá na minha frente. Bruna, eu tô no carro indo pra um restaurante. Olha aqui. Danela, para de graça. Não, é sério, olha aqui. Eu tô num carro. Você tá na minha frente, Danela. Eu tô te vendo bem aqui logo. Quem que tem? Tá vendo o que, Bruna? Aí é escuro. Você não tá... Vem logo, Danela. Para de graça, meu. Olha você ali. Eu onde? Bruna, só tem escuro aí. Claro que não. Vem logo, Danela. Bruna, sai daí. Não sou eu, véi. Se tem alguém na minha casa, não sou eu. Mano, vamos voltar. Volta, volta, volta. Volta, volta pra minha casa. Volta. Bruna, Bruna. Continua na ligação. Volta, volta. Bruna. Bruna. Volta, volta. Mano, pelo amor de Deus. Mano, ela deixou o telefone. Caio, volta pra minha casa. Calma, vou voltar. Segura. Bruna. Vai, caramba. Bruna. Não, não vai ter alguma coisa lá no fundo. Não tô enxergando nada. Pera, vou ligar pra ela. O cara do cu tá com medo de ficar na minha própria casa. Não é possível ter alguém aqui. Não, não, não. Não, não, não. É brincadeira. É o telefone dela. Deixa eu botar tudo aqui no meu bolso. Bruna. Bruna. Cara, se for brincadeira, eu juro que não tem graça. Bruna. 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 Você não é ela? Fala que era você. Fala que sou eu o quê? Fala que era você que tava lá embaixo. Não era eu. Eu acabei de chegar. Tinha alguém lá de preto. Quem que era, então? Eu não sei quem que era. Olha aqui, eu tô tremendo. Meu. Você tá bem? Não, eu não tô bem. Tem alguém aqui. Não, você machucou alguma coisa? Não, eu tô bem porque eu saí correndo. Mas quem que tá lá embaixo, então, se não era você? Não era eu. E tá todo mundo viajando. Não tem ninguém na minha casa. Zanella, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar uma água. Tô sem chave. Minha mãe tirou minha chave. Eu não posso mais trancar meu quarto. Droga. Ela sempre escondeu por aqui a chave. Nada. Tá, mas o que que você viu direito? Me explica. Eu vi uma coisa toda preta. É por isso que eu achei que era você alta. Eu não sei explicar. Eu tava nervosa. Coisa preta, alta? Você tem certeza que você não tava delirando, Bruno? Não tava. Eu te mostrei no vídeo. Achei que era você. Tá, e por que que você tava aqui? Não, é que eu ia fazer uma surpresa. Porque você tá de castigo. E aí... Meus pais viajaram. A intenção foi boa, mas... Tem alguém ali. Eu tenho certeza. Não sou louca, eu vi. Bruna, eu não... Desculpa. Olha, gente, eu não acredito que eu ia ficar assim à toa nela. Eu tô tremendo inteira. Às vezes você viu um filme de terror. Eu não sei, Bruna. Eu não acredito até eu não vi. Eu não acredito até eu não vi. Eu não consigo. Então vai lá ver. Tem alguém. Eu não vou sair daqui. Tá, eu vou mandar uma mensagem pro GK. Calma, vê se ele tá chegando. Ó, peguei seu telefone que tava lá embaixo. É porque eu gritei, porque tava vindo atrás de mim. Eu não sei o que que era. Tava tudo preto escuro. Mas correu pra cima de você? O quê? É, e eu subi correndo pra cá e tranquei a porta. Fechei. Nossa Senhora. Deixa eu ligar pro GK. GK, tá chegando? Oi. Tá chegando? GK. Tá caindo a conexão. Não tá. Ó. Liga pra outra pessoa. Eu não sei se ela não faz alguma coisa. Eu não tenho outra pessoa. Meus amigos todos... Eu não posso confiar mais. GK, se você tiver escutando esse áudio, vem pra cá. Você tá chegando já? Tem uns cinco minutos que eu te avisei. Tá. Não vamos apavorar, tá bom? Vamos ficar calmo. Eu tô apavoradíssima. Olha. Eu tô calma. Eu tava chorando até agora, tá? Tá, mas... Você tava aqui. Você desceu. Escutou o quê? Você escutou barulho, voz... O que que foi? Eu achei que era... Fala que era você. Bruna, não era eu, Bruna. Eu tô te falando sério. O que que você viu? Mais ou menos. Só me conta. Eu tava tudo escuro. Eu vi um vulto preto. Achei que você tava zoando. Eu no telefone não consegui ver quase nada. Não, eu pelo menos eu não vi nada. Porque tava um breu. Pelo amor de Deus, tem outra pessoa nessa casa? Bruna, não tem ninguém. Só eu. Eu não tô louca. Meus pais chegam de madrugada. Eu não tô louca. Tem alguém aqui. Bruna. Se tiver... Pera. Tá. Isso aqui deve segurar um pouco. Se eu não tenho tranca, eu tenho uma caixa. Eu tô tentando dar o meu melhor, tá bom? Porque nessa ocasião eu nem sei o que que eu faço. Isso era na época dos Elites. Pera, eu confio. Então, tem alguém aqui. Tá, mas eu não vou sair sozinho por aí. Não, mas tá, só tô te falando. Eu não sou louca. Eu vi, achei que era você e não era. Não, relaxa. Pelo menos essa porta dá pra trancar. O GK já tá vindo, tá? Ele dá uma olhada comigo pela casa. Ele... Vai me ajudar. E qualquer coisa, o Caio e o Skiller também estão na escuta, se eu pedir. Mas querendo ou não, eu não quero tornar os meus problemas o problema deles. Eu não tô louca. Tem alguém entrando na minha casa. Sobre aqui. Pera aí. Entraram. Pera aí. Já tinha alguém, agora tem mais. Tá louca. Tá louca. Se tiver alguém aí, eu já tô avisando. Eu tô armado. Eu não vi ninguém. Eu também nem vou pagar pra ver. Mas tem alguém entrou aí, mano. É coisa da nossa... Zó? Quem é? Calma aí, mano. Ô, sou eu, sou eu. Por que que a... Oxe, cara. Tava pra fora da porta. Porque minha mãe, ela me deixou de castigo. Tá. Mas você não lembra? Fecha a porta logo. Calma aí, calma aí. Tem que esperar os moleque, velho. Que moleque? Os moleque, ué. O Wellington, o Adoro, o Cauã. Você tá brincando com a minha cara, mãe? O que foi? Calma aí. Eu falei pra você não trazer. Só você. É, eu vim só eu. Só que o Wellington tava com passageiro. Ele teve que vir pra cá. Você falou que era urgente. E eles são os moleque. Eles são de confiança. Ai, deixa eu entrar. Confiança é uma palavra muito forte. Que que deu, mano? Ele já explicou por cima, mas que que deu? Que que deu? Tem alguém aqui. É, a Bruna tá vendo alguém. Como assim? Tem alguém aqui? Eu também não sei entender e não sei explicar. Deixa eu trocar a porta. Só sei que eu cheguei e a Bruna me ligou. Eu te mostrei na chamada de vídeo. Eu não consegui ver nada. Não tá nem acertando a chave, a senha, velho. Olha a verdade. Tá. O que que aconteceu? A Bruna, ela... Tá tudo bem, o Wellington? Mas como assim viu alguém, mano? Tipo, o que que você viu? Alguém como? Eu vi uma pessoa toda de preta. Achei que era usar nela. Tudo de preta. Mas a janela tá tudo de preto. E eu tô todo de preto. Mas você tem certeza que não era? Não, eu não tava aqui quando você me ligou. Alguém era. Eu não sei quem que era. Eu não tô todo de preto. Mas... Até roupa, máscara, tudo, tudo. Tava muito escuro no meio direito. Só tava vindo minha, eu joguei o celular e gritei. Tá, mas como é que era o rosto? Nossa. Eu até sei. Eu não vi o rosto, tava tudo de preto. Eu tava em desespero. Você acha que eu ficou olhando? Eu saí correndo. Mas tava na sua frente ou tava lá onde? Tava no final do corredor. Eu filmei, daí veio vindo pra cima de mim jogar o celular e subi pra cá. Eu achei o telefone dela jogado na sala. Eu não ia ficar olhando pra cara da pessoa pra ver quem que era. Como assim, velho? Eu não sei mais que... Gente, é sério, eu tô tremendo, eu não tô brincando. Tá, e agora a gente vai ficar... Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Você não foi lá ver se tinha alguém aqui? E aí? Mano, eu vou sozinho? Você sabe o risco que é eu andar por uma casa, se tiver alguém mesmo, igual a Bruna tá falando? Eu acredito, tá bom? Tem alguém aqui na minha casa? Tem. Deve ser avô. Eu até iria, mas tipo... Você não é da minha confiança mais. Pô, deve ser avô. Por que que você tá assim, velho? Tu falou logo. Eu acho que eu imagino o que que seja. O quê? Deve ser avô. Que avô? É, não era avô? Minha avô tá em balneário, burro. Eu não sabia disso. Então agora mesmo eu tô muito bem. É, vocês dão uma festa na minha casa, vocês acham que minha avó ia ficar de boa aqui com vocês festejando na minha casa? E além de estar tudo de preto, tava na parte escura também. Pera, você tá muito estranho. Você quer conversar lá fora? Pode ser, melhor. Qual foi, Wellington? Fala aí, pô. Eu imagino... Ah, vamos conversar. Pode ser. Não, lá fora não. Lá, pelo menos. Vai no banheiro logo. Oxi. Oxi. Acho que eu posso... É melhor a gente deixar essas informações longe de... Tá fechado aqui. Fica lá na porta, velho. Onde que... Deixa que eu abro o seu, velho. Aí, obrigado. Tá mais nervoso que a gente, velho. Loja com velho, velho. Eu sou isso que fez, velho. Você não deu a luz que não tinha que sair desse favor. Hã? Sério, senhor. Eu não sei. Ela tá falando o que é. Eu vou... Vamos demorar. Vai escar da pergunta. Como que não vai ficar nervoso? Vai, desenrola logo, Wellington. O que foi? Eu não queria falar isso perto da rapaziada ali. Mas eu não sei se tem... Tem que ver. Dá uma olhada primeiro aí, tá? Ela tá escura, mano. Mãe, nunca vou saber se tem alguma coisa ou não. Olha isso. Vamos deixar aqui, assim. E o que você botou numa cadeira? Você acha que uma cadeira vai proteger a gente se tiver alguém lá? É. Então vamos ficar aqui pra gente ficar de zói lá, tá? Tá aí. Vou tá de costa pra cá porque eu vou tá olhando, mano. Então deixa eu... Deixa eu vir aqui. Seguinte. É... A hora que ela me falou, eu já suspeitei, tá? Suspeita do quê? Mas eu não falo, rapaziada. Cara, lá em casa uma vez, a minha família... Lá em casa uma vez, a minha família passou por uma situação parecida. Tava na parte escura, né? Da minha casa, certo? Eu fui na sua casa, onde é que mais ou menos? Aquele corredor. Até me arrepio, cara. Sabe, aquele corredor, aquele último corredor lá, tá aí perto do banheiro. Onde que eu te falei que tem o negócio. Aí, bem na hora, tá ligado? Eu e minha mãe, a gente tava... Nossa, calma, calma. Eu e minha mãe, bem na hora que a gente tava saindo de lá da cozinha do meu tio, que eu te mostrei ali, a hora que nós olhou assim, tava tudo escuro, o banheiro. E uma... Igual a Bruna falou, por isso que eu fiquei... Tô assim. Igual a Bruna falou, tudo de preto, né? Não dava pra ver nada. Aí, a hora que a gente acendeu, a luz sumiu. Tá, mas... E... Pode ser um espírito, velho. Espírito é alguma coisa. Espírito, Wellington. Cara, eu te juro, velho. Para de falar essas coisas, o quê aí? Eu te juro. Olha aqui, você acha que eu tô brincando usando ela? Mano, é uma coisa séria, velho. Eu não vou brincar com nada, tá bom? Tudo disso, mano, não é zoeira, tá ligado? Vocês tão ouvindo, pelo menos? Tamo. É sério, janela. E é complicado, velho. Irmão, imagina se for... Tá, relaxa. Se for... Tá bom. Eu acho que eu já vou ter uma solução. Tá, relaxa. Não contem, Zé. Não, não vou falar. Tá, fica tranquilo. Vamos reunir todo mundo ali dentro. Tá, eu conversei com ela, então... Não é nada demais, tá? Só deve ser alguma coisa que deve estar brincando com a nossa cara. Alguma coisa brincando com a nossa cara? Eu sei lá, se é desse... Que foi, Adorno? Um do outro. Você vai precisar da minha ajuda? Se eu depender de confiar em vocês, eu tô ferrado. Ah, mas eu tô de boa já. A gente já tá de boa. Vambora, então. Vambora. Ah, embora pra fora? Ah, eu vou ficar. Você acha que esse negócio vai entrar dentro de mim? Não é. Eu já esperava que vocês iam me abandonar nessas horas. De vocês, eu não espero mais nada. Tá bom, Zé, né? Eu vou ficar aqui com vocês, Adorno. A questão é... Alguém vai topar procurar essa coisa aqui comigo? Não. A gente é amigo, ele tá bravo, mas eu não vou, não. Eu tenho medo disso. Bora, só nós dois, então. Vamos. Você é a única pessoa que eu confio que tá nesse quarto. Então, você é a única pessoa que eu confio pra cuidar do Bruno. Deixa nós dois. Você é louco? Tá. Vou ser dois. Mas você vai sozinho, velho. Wellington? Você também tá lá na festa. Dá um confio no Luciano, tá? Quer saber? Dá a minha software logo que eu vou atrás disso. Faz o seguinte. Tá bom, então. Vamos ter alguma coisa pra gente se comunicar, pelo menos, caso você precise. Tá. Você achou a chave do quarto, não achou? Sim, tá aqui. Então, vou fazer o seguinte. Tranca a porta do quarto. Se eu for entrar, eu vou dar três batidas. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá bom? Tá. Se eu der três batidas, você abre a porta. E se for só um? Não abre. São três batidas. É por isso que é um código, Wellington. Ah, entendi. Mas e se o monstro estiver escutando atrás da porta? Cala a boca, velho. Deixa eu abrir aqui, você também. Anela. Ninguém quer mudar de ideia, não? Deixa eu for. Toma cuidado. Toma cuidado. Fica tranquilo. E se as três batidinhas não der certo, você grita, tá? Tá bom. Você vai me socorrer? Vai ter que ser, né? Tá. Vê se não deixa tudo apagado. Tá. Tá bom. Tá, por onde eu começo? Não dá tempo de voltar ainda. Pera. Eu não tinha deixado essas luzes acesas? Ou eu tô ficando maluco, ou eu deixei elas acesas. Tá. Obviamente eu não vou rodar minha casa no escuro com o telefone. Não vai ter como eu carregar uma lanterna e uma airsoft, então ela tá no meu bolso. E... Sei lá. Eu só vou procurar essa coisa. Na verdade, se ela só aparece no escuro, não faz sentido eu acender as luzes. Eu juro que eu esqueci de ter alguma coisa pra cá. Por que que o meu cuco tá tocando se não são nem meia-noite? Eu tô começando a ficar com medo. Ah, eu tô mais tem medo esse andar de baixo. Tá. Nada. Se essa coisa apagou as luzes, então ela não quer que deixe aceso. E eu não vou nem brincar se ela não quer que não deixe aceso, né? Tá de baixo, pelo menos tá acesa. Nada. Limpo. Aqui eu me cago. Jurei que eu escuto alguma coisa. Tá bom, eu tô ficando maluco. Ó, eu tô armado, viu? Tá bom, a gente tá aqui. É sério que eu tô me cagando muito. Tá. Tudo aceso. Pelo menos o andar de baixo, pô, olhar vai ser de boa, viu? Porque, meu Deus do céu, essa escuridão me dá um medo. Eu tô cagado. Eu tô ficando escutando muito pássimo, eu tô ficando louco, eu tô ficando maluco. Tô ficando birutinho das ideias. Por que eu sempre topo vir sozinho nessas coisas? Por que eu sempre topo vir sozinho nessas coisas? Tá, nada. Deixa eu ver se aqui... Tá, tá... Tá, tá... O que é isso? Caralho! Depois eu tenho um infarto e vocês não acreditam. Oi! Tá, tá aceso. Trancado. Eu tô tendo uma impressão, sei lá, que tem alguém me olhando, me observando. Vocês já sentiram isso? Já ou é coisa da minha cabeça? Porque, sei lá, eu particularmente acho muito estranho. Tá. Tem alguém no andar de cima. Na verdade. E se não for só uma pessoa? Foram duas, três, sei lá. Cara, minha casa tudo apagada, dá um medo. Tá limpo. Eu não vou ficar enrolando muito não, tá? Vou ir logo. Tá. 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 Eu acho que eu acabei de limpar esse andar. A Bruna deve ter ficado maluca. Essa casa é antiga, ela tem uns barulhos estranhos. É melhor eu subir lá e conversar com a rapaziada que não tem nada. É melhor eu subir lá e conversar com a rapaziada que não tem nada. É melhor eu subir lá e conversar com a rapaziada que não tem nada. É melhor eu subir lá e conversar com a rapaziada que não tem nada. É melhor eu subir lá e conversar com a rapaziada que não tem nada. É melhor eu subir lá e conversar com a rapaziada que não tem nada.